Amazônia Implacável 2 Ah, um cotô, um cotô, um cotô, Ariquemes e a moto indo pra, indo pra hospital Ah não, o Léo vai empurrar, ó Aí a moto ciclista vai empurrar, não esquece quem é Bora Léo, bora Léo Vamos embora, vamos embora É isso aí, ó A Start já tá na oficina Domingão aí o nosso irmão Makuxi tá Vai começar a desmontar a bicha Não é Makuxi? Sem roupa, pô Não tem problema não, tem que mostrar A realidade, como é a realidade Aqui não tem fake nem Aqui nós mostra ao vivo e a cores Então já tá começando a tirar o protetor Vai já derrubar o motor E vamos ver Na realidade o que que aconteceu Já tirou o escapamento, ó Ele vai sair na moral aqui Sai não, sai Ó, os pedaços já tá Protetor de carenagem já tá aí com os canos, com os ursinhos até Os coitadinhos, tudo cheio de lá Ele já tá liberando o motor aqui pra Já fazer a primeira Derrubada dele pra depois não abrir Pra ver realmente o que tá acontecendo lá dentro O Léo tá ali, ó Carinha do Léo É isso aí Domingão O irmão aí, domingo à tarde aí Sabe que a gente tá na estrada, estradeiro Ele falou, traz aí que a gente mexe Na labuta aí, eu sei, né Na casa dele Então Ari Kênes chegou Nosso irmão Makuxi Pode chamar ele aí Que é É atendido na hora Tá vendo aí E Continua a desmontagem Aí, ó Já tá pelando Já tá desmontando Ó Continua Agora não vai cair mesmo Não tem jeito não Motor vai pro chão Lama demais Travando os parafusos apertados Ó E em 10 minutos que eu assisti lá Deu um fato ataque Dá pra nós assistir pela TV Aí, ó Eles já tá assistindo lá Depois vamos colocar ali Eu não vou Eu também vou lá Já já É isso aí Vamos ver aí O que tem lá dentro, né Com certeza a água tem Isso aí não tem dúvida não Mas vamos ver o BO Que deu E o desmante continua Primeira tampa já saiu As válvulas já vai começar a aparecer Daqui a pouco nós já vai ver se vai ter água ou não O que tem água tem que ontem saiu daqui da vela, né O cara lá no No estanho tirou a vela e deu Coisado lá e lá no A gente vai acompanhando aí ao vivo e a cores com o Makushi Olha aí, Makushi Tem que mostrar, Makushi Se não eu chego lá Minha mulher me bate Você fez os vídeos? Esqueci, não fiz Então volte lá e faça Só água Ah, a câmera de combustão deve estar com água Você deve ter que tirar uma válvula só aí Não é A esperança é essa Que só empenou a válvula Que na parte de baixo O meio não mexeu Mas vamos ver, né Se for só empenho de válvula É só trocar o comando todo Pronto Já o era É isso daí, galera Ô, Makushi Qual o primeiro diagnóstico? Não vamos dizer que já é o problema em si Mas qual o primeiro diagnóstico que você detectou aí? Válvula de admissão empenada Então aí, ó Segundo ele Não é tão grave o problema Empenou a válvula de admissão É só trocar a válvula Fazer o O encaixe dela, né Aí Vamos ver aí o que acontece Mas Das maiores Das piores notícias As melhores, né Talvez não é tão grave, né Como aparentava Aí daí, ó Já Detectou o primeiro problema Vamos ver Pode ter acontecido outro Pode Ele vai estar mexendo lá Ele vai verificar É A gente Detecta problemas É igual o Jack Por parte Por parte Não pode ser tudo Vai desmontando Vai vendo Vai te embora Vai te embora Mas a princípio É a válvula de admissão Que empenou É isso aí, ó É o Marcos que continua Desbravando aí Vendo Vamos ver aí Mais um pedaço aí Saindo agora a camisa Ela tá tirando a camisa Aê, vamos olhar Só lama, só lama Só lama Vamos lá Vamos lá Só lama Só lama Agora vai dar uma Lavada E aí E aí Força E aí E aí E aí E aí Olha isso aqui, está tirando tudo agora, para verificar realmente o que ia acontecer. A merda. A bialinha foi de pau. Realmente empenou mesmo. Calce drástica, calce drástica. Olha aí. Nem como falar que não. É, era uma boa notícia, era uma notícia talvez só a válvula de admissão, mas como a gente falou, era o primeiro diagnóstico. Foi tirando, foi tirando, e agora chega no problema realmente. Olha a biela, a curva que a biela está, está envergada mesmo. Não tem como dizer que não foi. Calor demais, bateu a água, e agora é... Olha aí. Agora ele vai tirar, não vai mostrar ela fora daí o motor depois. É isso aí galera, notícia boa, notícia ruim, notícia mais ou menos, e de repente ficou ruim. A biela, literalmente foi de pau, olha só, está parecendo um S, de verdade, então vai ter que abrir a parte de baixo, vai ter que trocar todo o kit. Infelizmente, olha aí. O princípio era só a válvula de admissão, mas quando foi mexendo a brinca, a biela empenou, é, e o prejuízo vai ser grande demais. É isso aí, diagnóstico feito. Agora é esperar amanhã, é hoje é domingão, e comprar as peças. Então está aí, olha, né, tudo aí, lascou-se tudo, está tirando o motor, ele vai abrir todo o motor, e amanhã a gente mostra o motor todo abertinho, já pôndo as peças aí que é para pôr. Mas aí galera, infelizmente vai brincar na lama, é o que acontece. Água para todo lado, empenou o bacalhau para ver, só passar o bacalhau para lá. A biela, terra, barro de maio. É isso daí. Ah, estamos aqui ainda, agora desabou tudo mesmo. Aí agora tirou o motor todo. Está aí. Amanhã a gente vai mostrar a biela, como ela realmente está. Aqui dá para ter uma ideia. Toda. Então, o motor todo já foi desmontado, desceu. Aí, olha. Aí amanhã vão abrir todo para tirar a biela, tem que tirar o mancal, tirar tudo, né. E aí, vai trocar a biela, vai trocar. Vai brincar na água, que o prejuízo é grande. Mas vamos arrumar e vamos continuar brincando. Com? Bom dia, bom dia, bom dia. Aí os trabalhos continuam aí, ó. Água para todo lado, até dentro da carcaça tinha água. Olha. Ave Maria. O óleo ficou branquinho. Ó. É. Aí é o motor de uma start. Ou pelo menos sobrou dele, né. Uma metadinha. Pelo menos que eu não conheço o motor de treinamento, está aqui a estrelinha, chamada. Aqui é da mudança de marcha. A bomba estava só terra. A bomba cheia de terra. O solamento está bom, não deu problema. Agora vamos tirar essa fleiragem aqui, o mancal. Vamos tirar a biela, porque ela ficou retinha. Ó. Como é que uma biela fica desse jeito. E nem os mecandanazes ficam. Não tem como explicar. É hoje ainda por Ariquemes e terminando a montagem aí. As peças já estão aqui, ó. Foi comprado uma carroça de peças. Aí. Ó. Agora o bicho pegou mesmo. Ó o tamanho da... Meu chapéu. Ó. Isso é exagerado, hein. Pelo amor de Deus. Pode tirar um rolamento. Ó. Uma maída de 20 quilos. Pelo amor de Deus. A parte interna do motor, a caixa de câmbio dele aqui, ó. Tá vendo? Nunca vi o por dentro aí, ó. É isso aí. Estamos já no momento de desmontar tudo e lá vai. Ele vai ali na prensa para tirar a biela daqui de dentro. Não sei como é que chama isso aqui. Uns chamam de mancal, outros chamam de... Virabrequim. O mancal do virabrequim e tal. E ali está o resto. E aí, Léo? O diagnóstico aí. Só uma palavra, né? Está tudo pronto. Só uma palavra. Daqui a pouco tudo pronto. Olha o mecânico aí, Léo. Olha o mecânico aí, ó. Olha lá. Tomando o gardenal, bicho. O mecânico para mexer na moto. Ele está muito nervoso. O Léo deixou ele nervoso, ele. Olha a biela da start. Como é que ficou? Está top, né? Pelo amor de Deus. A nova aí, ó. Essa é a nova. Ó. Ó. Corretinha. Estou bem socializando. Ó a velhinha, a velhinha, a velhinha. A velhinha, a velhinha. Olha ali, ó. O motor está aí, ó. Cai de canto, tudo. O resto do motor. Ah, o motor Ariquemes com o nosso irmão Marco Xiu, Léo. Valeu. E o motor vai se montando, né? Não, o Marco Xiu vai montando o motor. Mas olha aí que ele está aqui, ó. Dá uma olhada. E vai sobrar parafuso. Filtro de óleo interno. Kit embreagem. Olha aqui. Vai sobrar peça. Eu estou falando. Olha aí, ó. Ele não queria desmontar o câmbio, mas tem um canhão. Mecânico que é mecânico. Olha aí. Tem que deixar sobrar peça. Agora está zero. Vai sobrar uma meia dúzia de parafuso ainda. Olha aí. Vai sair daqui. Tudo limpinho. Agora está para dar cento a meia de balde. É. A biela nova já está ali, ó. Já encaixou. Zero. Zero bala. Será que entrar na água vai envergar de novo? Vai nada. Eu acho que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Olha aqui que cai. Se depender do geleia, cai até em três vezes no mesmo lugar. É isso aí. O motor está ficando pronto. A gente vai mostrar o passo a passo. Ou monta-monta, né? Que desmontou e agora está montando. É isso aí. O motor está ficando pronto. 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 mas agora já era sem garantia não tem garantia é isso daí galera chegamos aí ao final aí do concerto da start tudo resolvido tá aí ó zero bala de novo vamos ó a gente agradece nosso irmão Makuxi aí ó desde ontem na batalha aí pra ajeitar a motoca Makuxi meu irmão valeu muito obrigado mesmo aí eu que agradeço meu irmão sua visita aqui nessa cidade uma honra uma alegria aí encontrar pessoas como você pra atender os motossis que você viaja vamos junto o que eu posso fazer se privou do seu domingo aí mas terminou o serviço valeu meu irmão abraço é um prazer servir quem não vive para servir não serve para ser servido é isso daí o Léo tá ali ó bora Léo e a motoca tá aí já o Léo presenteou ele aqui ó o Léo deu um presente pra ele o Makuxi deu um presente pra nós ele falou que é o Léo mas foi ele o Léo foi ou não aí ó é isso daí valeu Makuxi muito obrigado meu irmão o Badeco ali qual é o nome do Badeco? lambizame lambizame é nada valeu Vitor valeu Vitor abraço é isso aí galera eu sou bem galera terminou de arrumar a moto aqui é o Keng hoje vamos partir a Porto Velho ajeitar algumas coisas amanhã o Maitá reunindo com a galera e partir o Léo vai com nós até ali na frente um pouquinho só vamos ver como é que a moto fez a gente agradece aí o Makuxi é perfeito o motor da moto já tá top aí vamos testar ela daqui pra Porto Velho 200km First Soul First Soul da melhor maneira com a moto funcionando óbvio valeu obrigado tchau como vocês viram aí após uma pequena poça d'água lá na rodovia do sonho vai ter o motor da moto deu o famoso cálcio hidráulico e foi até o suficiente pra deixar a biela como um anzol obrigado a vocês que estão nos acompanhando mas agora é hora de voltar pra estrada perrengue feito perrengue já resolvido bora seguir que já estamos indo rumo a BR319 vamos lá vamos lá vim Música Música